O programa Nação dessa semana, o projeto O Berço do Batuque, na RS. A figura do mestre Borel, o trabalho do Alabeoni, atestam a presença negra no Estado do Grande Sul. Então, diante de toda essa riqueza do Borel, não só como um babalorixá, nem o Borel como uma entidade política ligada ao movimento negro. A biografia do Borel já foi um desafio por si só. Existem lacunas que a gente foi buscar como preencher isso. Então, está descobrindo coisas sobre a minha bisavó, que era escrava, que foi quem teve o primeiro terreiro de matriz africano no Estado do Grande Sul. Nação, sexta, 15 para as 11 da noite.